A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que extingue saídas temporárias de presos dos estabelecimentos prisionais. O texto aprovado é um substitutivo do relator deputado Capitão De Ritchie a um projeto de lei do Senado. De Ritchie alterou a proposta inicial que limita as saídas para abolir completamente esse benefício. A lei atual permite a saída temporária dos condenados no regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. Todas essas regras são revogadas pelo texto aprovado pelos deputados. De Ritchie enfatiza que a extinção da saída temporária é necessária, já que grande parte dos condenados cometem novos crimes enquanto desfrutam do benefício. A saída temporária, apontou o deputado, não traz qualquer produto ou ganho efetivo à sociedade, além de prejudicar o combate ao crime. Dados da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, segundo o relator, apontam que 1.628 presos não retornaram às prisões após a saída temporária do final do ano de 2021. Aprovado em plenário por 311 votos favoráveis e 98 contrários, o projeto segue agora para o Senado.